Pode entrar, pode entrar. Seu Cosme, lá da Bahia, Petrolina. Aqui na casa do Zé Maria, nessa tarde maravilhosa, depois de uma chuva enorme aqui. Agora vamos fazer aqui a entrega. Nosso amigo Gilberto trouxe para cá uma compra no valor de R$ 200. Essa força aqui para o Zé Maria, que está trazendo água na cabeça. Tem criança aqui. E aí, cidadão. Cadê o milho? Eu vim deixar a mensagem pessoalmente. Senti o cheiro de chá de hortelã. Portanto, aqui nosso amigo Gilberto, aqui com a gente, ainda aqui no estado do Piauí, região norte. Zé Maria foi trocar de camisa, que estava numa atividade ali. Aí, é... Goiaba. Parece o araçá, realmente. Aqui a gente chama de goiaba. É araçá mesmo, que parece com o pé de goiaba. Aqui a Eloísa. Eloísa vai lá aqui com nosso amigo Gilberto, lá de São Paulo. A Eloísa está toda de amarelo aqui, viu? Representando o ouro. Tudo bem, Eloísa? Tudo bem. Pronto. O Gilberto quer fazer aqui a entrega aqui de uma compra no valor de R$ 200, não é isso? É. Para o nosso amigo Zé Maria. Ajudar um pouco no orçamento aí. O dinheiro que você compraria o arroz e as outras coisas, já compra outra coisa. Já paga um talão de... Não, 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 não. Pronto. Obrigado, obrigado, senhor. Essa ajuda que você me deu. Mas amanhã eu já ia para a cidade, para a gente compra, mas como eu ferrei a trouxe... Esse pouco aí eu já vou guardar para depois, eu vou fazer outra compra. Pronto. Lembra, gente, está sem luz aqui na região e... Eu vou ver também que o canal me dá muita força e... Que a roça seja boa, viu? Vamos já vencendo, né? Continua prosperando. É porque a roça... Eu não tenho o canal não, eu sou só fã dele, acompanho você e não tem nada. O seu Cosme também nos acompanha. Conhecei a ver como é que era mesmo e sai daqui de sacos feios. O seu Cosme porque lá da Bahia. A Bahia, você também. Vem aqui conhecer vocês e conhecer a região. Pronto. Natália, Caratinha. A região norte do Piauí. E falar da nossa admiração com vocês, são o povo herreiro. Que estão aqui, não bate-pé daqui para nada. Estão aqui mantendo as tradições, né? A gente lá da cidade precisa muito de pessoas como vocês. Que já estão lá no carro. O seu Amário tem uma roça aí de mais de um hectare de plantada de milho, né? Plantada de milho. E vai dar abóbora, milho. Então, os abóbora já juntaram lá. E foi dar mal fio que eles viram. Nós andamos lá dentro de uma casa pequena, de sete mil anos. Uma roça nova. Em breve, nós vamos lá olhar as abóboras lá. Nesse ano, eu vou querer juntar as sementes de abóbora para fazer massa e comer. É, eu não fui, depois daquele dia, eu não fui mais lá, não. Quando você for, me chama e a gente vai lá. Porque tem que dar uma verificada se a seca não caiu, se a água não carregou a... Não, não. É. O seu menino está corrigindo lá. É corrigindo, né? É, tem biscoito. Pode pegar, viu? Então, agradecer, meu Chico, você ter feito essa ponte de nos trazer aqui, esse privilégio de conhecer. Você, o Charlie Pescador, o Cid Cesario, o Samuel, todos que estão nos apoiando aí. Através dele, a gente tem que ver seus personagens. Se não é outro, o canal a gente não tem que ver seu personal, né? É verdade. Agradecer a vocês. E aí, também, Rodrigo Ferraz, não é isso? Ferraz. É. Seu Cosme está olhando aqui minha... Rafael Filho da Roça. Rafael Filho da Roça, exatamente. Esse pessoal aqui faz a gente falar. Não, é possível a gente chegar lá. É possível chegar aqui. E quando a gente é apresentado, através dele, para vocês, vocês não recebem da mesma forma que recebem ele. É verdade. E aqui tem um menino já pedindo biscoito, viu? O vovô. O iúlio gosta. Pode abrir a da casa. Não é assim. Esse cara é viva, filho forte. Sem deixar a peteca cai. É verdade. É. Pois agora vamos para outra região. Então, a gente vai agora para a casa do Júlio César. Quer dizer, para a casa da sogra do Júlio César, escultor. Em outra região. Acompanha o vídeo. Você quer falar mais alguma coisa, seu Cosme? Para mim, dá tudo bom. Eu queria falar que você é o artista ou artista no nosso? Não, vocês são os artistas porque assistem nossos vídeos. E artista gosta de arte. Meus vídeos são arte. Então, os artistas são vocês, não é isso? Muito bem. Nós somos artistas. No geral, somos artistas. Porque qualquer um de nós fazemos algo diferente. Zé Marino sabe nem escrever, mas sabe fazer uma roça muito grande, que é onde produz o alimento, né? É. Eu estou analfabeto. Eu não sei o que é isso, né? Mas eu tenho essa força, né? Que eu vou fazer minha rocinha. Eu estou fazendo o passo. E estou lutando. E seu Cosme, aposentado, já trabalhou muito na vida. Agora é viajar. O Brasil. Eu trabalhei muito na vida. E quando eu puder andar, eu vou. Porque no dia que eu não puder, ninguém vai por mim, não. É verdade. Nossa amiga Gilberto também está trabalhando ainda. Está trabalhando ainda. Mais um ano eu acho que eu parei de trabalhar. Ele vai passear mais, né? Estamos ativos ainda. Pronto. Enquanto Deus permitir, nós ficamos por aí. Zé Maria vai continuar na luta. Na luta. Continuar na luta. Nós também. Pois é, nós. Obrigado aí, nosso amigo Gilberto. Muito bom. Ele é o Chaguinhê Pescador? O Chaguinhê está lá para fora. Ah, certo. Está em recintos. Em conversas. Pois acompanha o vídeo que agora a gente vai para outra região.